Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao espaço da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra, de forma simples e objetiva, dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. Hoje nós falaremos sobre como podemos ampliar o resultado da sua pesquisa utilizando um único símbolo coringa. Para iniciar a sua pesquisa, basta clicar em Jurisprudência e selecionar Jurisprudência do STJ. Nesta página, é só digitar aqui a palavra desejada. Digamos que eu queira pesquisar julgado sobre o assunto prescrição. Essa ideia pode ser escrita de várias formas. Prescrição, prescritível, prescrito, prescrita, prescricional, imprescritível. Ou seja, todas as variações do verbo prescrever. Com tantas palavras para transmitir uma mesma ideia, se eu, pesquisador, digitar apenas prescrição, certamente eu vou perder muita informação relevante. Por outro lado, também não vou tentar escrever todas as possibilidades. Uma solução, então, para a gente utilizar é o símbolo cifrão, que serve para substituir vários caracteres. Repare que todas as palavras relacionadas à ideia prescrição possuem algo em comum, o radical prescre. Dessa forma, se eu colocar o cifrão antes e depois das letras prescre, será possível resgatar todas as possibilidades de pesquisa. O cifrão também pode ser utilizado para situações mais simples, em palavras que tenham variação de número e gênero. Para resgatar, por exemplo, as palavras enteado, enteados, enteada ou enteadas, basta escrever entead cifrão. Para visualizar a lista dos símbolos auxiliares e operadores lógicos e de proximidade, é só ir no campo Ajuda e clicar em Como utilizar conectivos e operadores. Pesquisador, entender as possibilidades de utilização dos símbolos e dos operadores torna o resultado da sua pesquisa mais eficiente e mais confiável. Para rever esse e outros temas do seu interesse, basta acessar o nosso canal no YouTube. Um grande abraço!